Jorou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou viver Em homenagem a saudade que eu tô da minha cheirosa Se ela não volta pra mim esse mundo não pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca de saudade e ouça no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby dour azul Essa gelada eu vou viver Em homenagem a saudade que eu tô da minha cheirosa Jorou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou viver Em homenagem a saudade que eu tô da minha cheirosa Se ela não volta pra mim esse mundo não pode acabar agora Manda um beijo pra galera que tá me assistindo lá em casa, né? Minha mãe, minha avó São seus maiores parceiros, né? É, são meus maiores parceiros Minha avó lá de frente da Eva também Olha, gente, vou deixar aqui pra vocês um aviso também Que agora é domingo Eu, Duda Diniz, estarei lá na pizzaria Bambu Lá na cidade de Nova Luz Tá bom Em frente do supermercado São José E meu Instagram que é Arroba Duda Diniz Cantora, tá bom? Sou muito, ó, muito obrigada de verdade Eu que agradeço Gente, ela é maravilhosa Gente, ela é maravilhosa Para Ela já viu todos os nossos podres de bastidores aqui Desde cedo que a Duda já viu todos os nossos podres aqui, né? Briga, confusão, gente jogada no chão, né? Ixi Obrigada, Duda Vamos assistir junto agora essa reportagem, olha A gente vai mostrar pra você uma matéria que fala sobre a guerra e a força de vontade de um pai De família que não mede esforços Mesmo diante de um perigo Pra poder sustentar a família Mesmo com limitações Quem vai contar essa história toda pra gente é a Patrícia de Paula Vamos ver Isso mesmo Nós vamos contar a história de um trabalhador manauara que faz assim, olha A vida dele um dia inteiro fazendo entrega para sustentar toda a família E pra quem acha que está cansado ou está meio chateado Qualquer uma coisa em relação ao emprego Deveria olhar o Kleber Ele faz tudo isso nessa cadeira de rodas Kleber tem 39 anos, é casado e tem três filhos Trabalha como entregador Ele é cadastrado em uma empresa de aplicativo que presta serviços por toda Manaus Eu e minha esposa fazemos bolo de macaxeira e bolo de milho E saía vendendo pelo bairro No fim da tarde terminava de vender Quando eu vi o kit, eu falei Poxa, eu vou comprar o kit Vou expandir os bolos e vender mais longe Então veio a ideia de eu fazer os aplicativos e deu certo Mas o trabalho foi interrompido O equipamento que foi adaptado para a cadeira de rodas quebrou A empresa ainda tentou consertar, mas não conseguiu E hoje já são quatro semanas sem trabalho Não é porque eu estou numa cadeira de rodas que eu vou deixar trabalhar Se eu for ficar deitado, quem é que vai sustentar meus filhos? Agora ele está precisando de ajuda para comprar um equipamento mais resistente Porque ele circula por toda a cidade Fazendo entregas e vendendo os bolos que a esposa faz Algumas pessoas já se ofereceram para ajudar na construção do novo transporte Você que está assistindo, quiser me ajudar Você que tiver uma moto parada na sua casa Ou você que quiser abençoar uma moto nova para a gente fazer um novo projeto Tem que ser uma moto hidramática, uma moto só de acelerar Você que quer ajudar financeiramente Vou estar deixando meu número, a conta para você quiser abençoar Quando for feito eu vou mostrar, eu vou postando, agradecendo a todos vocês Quem puder ajudar com depósito financeiro O nome dele é Kleber José Oliveira O banco é Caixa Econômica Agência 3205 Conta poupança 43.199, dígito 5 Operação 013 Kleber está na cadeira de rodas há 18 anos Ele foi atingido por um tiro e ficou sem movimentos nas pernas Mesmo assim, ele não parou de trabalhar Porque quer sustentar os filhos Por isso, ele precisa de um equipamento mais resistente E toda ajuda será bem-vinda a esse que, como todo brasileiro, não desiste nunca Ao decorrer dessa vida, numa cadeira de roda Eu aprendi que a vida se torna dura Para quem é mole Eu não procuro ser mole, eu procuro me levantar e correr atrás do que é meu Que lição espetacular Que testemunho que esse homem está trazendo para a gente A gente vai terminar o programa com essa imagem Você quer ajudar, quer colaborar Está aqui o telefone aqui embaixo Vamos ajudá-lo, porque a parte dele, ele já está fazendo A nossa parte, enquanto sociedade, precisamos fazer também Um grande beijo para você, até amanhã Fique agora com a Socorro Sampaio E ela está aqui, a nossa querida Débora Mafra Doutora Débora Mafra Um beijo, tchau, até amanhã